Vem cá Vem com a pelinha Não quer começar mesmo? Não Tem certeza? Vem Vem Oi todo mundo Bom, hoje eu estou aqui com a Maria Muitos de vocês pediram a Maria E nós vamos gravar um vídeo de comprinhas Que eu sei que é o vídeo que vocês mais adoram E juntar a Maria com as comprinhas É o vídeo perfeito, não é mesmo? E a Maria é minha irmã Pra quem não sabe Teve duas pessoas que me perguntaram Se ela era minha filha Pelo amor de Deus, não viaja Temos mais uma rodada especial Aqui também, né? É, mostra a belinha Olha bebê Olha bebê E na loja, que beleza Aqui no calçadão de pelotas Numa esquina do calçadão Ela me deu Esse bloja Aqui ó Aí pega pela tampinha assim E mostra assim, não precisa chegar muito perto Assim, esse mais rosinha E esse mais clarinho Ele vem com um pincelzinho Que eu já abri E um espelhinho aqui Estou a uns 4, 5 reais no máximo Comprei também Comprei também Uma peixinha de silicone da cor de cabelo E rede Pra cópia E pra que a mana usa? Pra prender o rolinho Pra ficar mais fino Aí agora na loja cheguei O shopping pelotas Nessa loja aqui De frente à vanguarda Eu comprei essa paleta aqui Mas eu não recomendo vocês comprarem ela Nessa loja Porque é muito cara Eu paguei 79 Nessa paleta, nessa loja E na outra loja que eu vou mostrar Eu paguei 34 Tipo dava pra ter comprado duas Daquela paleta E aí eu peguei pra Maria E pra mim uma caixinha Aqui é uma pontinha E outra E aí eu comprei uma pra mim e uma pra Maria Custou 7 reais Essa caixinha vem em 80 unidades Que é pra maquiagem Como Maria disse E nessa loja também eu comprei O batom líquido da Playboy Que é o que vocês estão me vendo usando no Instagram bastante Que ele é muito sequinho Ele é assim E ele é muito sequinho Ele seca Ele não craquela Ele fica super uniforme E é bem pigmentado Até que eram as outras cores Porque ele não foi caro Ele foi uns 15 reais eu acho Foi baratinho Tem cheirinho bom Tem cheirinho bom E o que a mana pegou pra ti na Cheguem? É... Esses grampos aqui Da Rica Ele é assim Não sei quanto custou Nessa loja foi isso Aí na loja Do lado dessa A loja Vitória Diva Lá do... Shopping Pelotas Pega tua sacolinha de meu amor Lá do Shopping Pelotas Eu comprei as mesmas paletas Só que daí eu peguei as outras cores A mesma dessa aqui que eu paguei em 71 Pode abrir? Pode Eu E aí... Essas daqui eu paguei 34 reais E tem várias coleções também Isso E ela é aquela paleta da Louis Ancy Que vem com... Lápis Com lápis E um aplicador de sombra É muito bonita essa paleta É... Não se consigo me abrir Vou cuidar um pouquinho Minha unha Deixa a mana rasga Pronto Obrigada Aí Muito bem Aí nessa loja Vitória Por causa do dia do beijo Eles estavam com 20% de desconto nos batons líquidos E a desvinha... A desvinha... A desvinha... A desvinha... Pra variar né Mariana? Pra variar Aí comprei 6 batons líquidos Comprei 2 da Ricoche Que é a cor Glam E a cor Nude Rosado Que são muito bonitas Eu vou fazer resenha deles Porque eu tenho outras cores lá em casa Esse aqui que eu adorei Mostra esses aqui ali perto da Câmara Ó... Esse é mais escurinho E esse é mais escurinho Muito bem Aí eu comprei... Deixa eu ver... Um da marca Glamour Que eu vou passar pra vocês verem Posso? Pode Ele é assim... Ah... Posso? 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 Ele é bem parecido com o que você tá É Chega Chega ali perto da Câmara E o que a Maria usou foi a cor 11 Da Glamour Que é da Vivai Comprei 2 da Maxi Love Aí foi o Rebel E o Jove Que os dois são escuros E comprei o Mascavo da Dylos Que eu não tinha Adoro Daí pra Maria eu comprei tanto pra mim quanto pra ela Um chaveirinho de vaquinha A vaca mu Um vaca mu O loco labial da Frozen Que ela conseguiu manchar E um vaca mu Bem antigo Da época dela E da minha também Que é esse de morango Que tem o mais claro E o mais escuro Muito bem E aí nessa loja foi isso E aí eu fui só em outra loja Que foi na Vitória também Só que foi lá no calçadão E eu comprei uma palitinha É, que foi na de juterias Que foi lá no calçadão É da Belly Angel Comprei pra testar mesmo Pra saber se era boa ou não Foi 15 reais E ela tem essas E ela tem uma coleção de sombras bem bonita Ela tem essas cores mais fechadas E vem com um aplicador Então é isso Mostramos tudo? Então tá Quer mais alguma coisa? Não? Então tá bem Então dá beijo E até o próximo vídeo Tchau